E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Esse vídeo é uma continuação do anterior que está aqui no canal. Nele, nós visitamos a Macy's, a biblioteca municipal, e continuamos esse passeio para a exibição do Harry Potter e alguns lugares onde foram gravadas séries. Eu gostaria que você ficasse aqui comigo. Olha a loja do Harry Potter ali, ó. Essa rua aqui, a Macy's está aqui. Tem uma NTM gigantesca na esquina e nós estamos indo pra lá. In the endless memories of the end right from the start You're an obsession with my head and get the gun, you're right Ah, essa música do Harry Potter no fundo. Ah, é tão gostoso, eu me sinto em Orlando. Nossa, juro, eu me senti transferido em Orlando. Ah, mas é carérmica, isso é 99 dólares. Ah, então. E não é minha casa também, né? Vamos lembrar disso. Minha casa é Hufflepuffles. Olha, temos ali as roupinhas do Harry. Eu só não sei se é o gato do... É da Hermione. O Vicenton. Tu ansa. Tá chorando? Tô, porque eu tô emocionado. Ai, meu Deus do céu. Olha que lindo essa Minerva. Olha que bapho. Olha, tem a cabine telefônica da... Ah, a bolsinha da Hermione. A roupinha do Rony. A mãe dele cozinha pra ele. Cozinha não. Costura. Olha, tem a Butterbeer. Ah, eu fiquei um pouco emocionado. Eu amo demais o Harry Potter. Entendeu? Passadoras de pano da J.K. Rowling. Aquela transfóbica. Não passo pano. Do diabo. Piranha. Ah, eu gostaria de novo. É muito bom ouvir Harry Potter. E transporta muito pra Orlando. Ele acabou de dar um tapa agora em quatro pessoas diferentes. Ah, não. Enquanto ele tá... Eu tô com alguém aqui. Olha, estamos de volta aqui na Pan Station. Eu falo Pan, mas meu marido fala que é Pantivane Station. Eu não posso chamar ela de... Não, pode. Mas pode. Ali é a Pan Station. Onde a gente estava há alguns dias atrás. Ali é o Madison Square. Ali no fundão. É que eu mostro pra vocês nessa câmera, mas essa aqui, a principal, eu tô filmando esse prédio aqui na frente. É sobre. Aqui, a Madison Square, é onde acontecem os shows, gente. Então, quando tem show da Lady Gaga, Jonas Brothers, acho que teve esse dia tudo. Jonas Brothers, né? Acho que foi aqui. Não tenho certeza. Porque costuma ter muitos shows aqui, tá bom? E a Pan Station na frente. Eu acho tão bonita a Pan Station. Inclusive, por dentro também. Vocês devem ter visto no vídeo que eu mandei lá, né? Linda, linda. A gente tá chegando aqui na Bionete. É aqui do lado. Foi inspirado. Ah, inspirado. Sim. O da Faria Lima foi inspirado nesse, certeza. Tem certeza? Não. Porra, é a mesma arquitetura. Tá bem parecida, né? E quem disse que eles vão comprar a Faria Lima? Hum. Ai, que achou muito bonitinho. Tô com vontade de dar uma mordida nele. Olha que bonito. Gente, essa loja é muito tecnológica. divertida. Não sei como tá hoje, mas há 10 anos atrás é uma das mais tecnológicas de Nova York. Olá. Olá. Olá, meu Deus. Olha aqui, ó. As câmeras, todas as filmagens. Bem legal. Aí você faz suas compras. Ah, tem um elevadorzinho que pega o negócio. É. Ela é super tecnológica. Aí as compras ficam passando aqui por cima, nas esteiras. E eu mostrei pra vocês. É muito legal, gente. Muito legal. Muito divertido. Olha, tá vendo essa esteira passando com uma caixinha? Isso aí é a compra de alguém que foi encomendada e vai direto para o caixa. E nós chegamos finalmente no The Vessel, que é do lado da B&H, perto da Madison Square e também da Penn Station. Olha só que bonitão. Gente, é impressionante. A gente, o lugar está vazio, a gente para pra tirar uma foto, começa a vir gente pá, 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 tudo em volta. De repente, o lugar fica incestado de gente, você não consegue mais tirar uma foto. A galera não manja de ponto, de ângulo, pra poder tirar as pessoas de trás. Então a gente arruma um ângulo bom, as pessoas vêm tudo atrás. Isso foi no Summit, isso foi aqui. Não tinha ninguém, 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 ninguém. A gente parei pra sentar, tirar uma selfie, puf, brotou gente. Olha, ali perto é o Rio Hudson. Consegue chegar. Lembra que o avião fez aquele pouso na água? Foi exatamente aí. Amor, a gente vai pra lá, a gente vai entrar no High Line. Hã? Você quer ver o Rio Hudson? Vamos lá então. Aqui é o Hudson Yards. Aqui do lado. E a gente está pra subir no High Line bem agora, que vai ter uma chuvinha. Muito gostosa. Vamos olhar todos nós. Ó, o High Line fica logo ali, tá vendo? Olha que bonito, você anda também. Pois é, eu acredito. Ali no fundo é a Bruna Marquezine? Não. É, é o filme dela. É o filme dela. Normalmente do lado aparece ela. Ela faz o filme dela. Coitada, justo na vez dela entraram em greve, os roteiristas. Você vai notar que o High Line é um parque suspenso e ele tem várias entradas. É um parque bem bonito que costura aí um pedaço de Nova York. Olha, a gente está aqui no comecinho do High Line, do lado do The Vessel. Olha o tanto de trem que tem aqui. Ah, podia impressar um pra gente, né? Fazer um rolê. E ali está o The Vessel, ó. E aqui a gente está no comecinho, ou no final, talvez, do High Line. É bom que a gente consegue pegar ele de ponta a ponta. Nova York, embaixo da gente. Olha, o High Line passa entre prédios. Olha que legal, isso é muito diferente, né? Olha, o High Line passa no... No meio de um prédio. Olha que bizarro. Aqui tem um prédio. Mas lá na Praia Lima, o prédio da Google também. Tem um vão que as pessoas transitam. Ah, é verdade. Olha aqui, algumas pessoas perdem a privacidade. Porque, ó, o apartamento delas também é ali. Mas eu acho que é... Tem cara de ser comercial. Olha, tem várias entradas para o High Line, inclusive. Uma delas é ali, ó. E ali tem uma árvore, ó. Toda colorida. No meio desse... Verde aqui. Verde concreta, né? Não sei se vocês conseguem ver o destaque dessa cor. Acho que aqui, pra eles, não parece, né? Mais uma tonalidade, né? Ainda mais o Samsung aqui, só com a saturação na imagem. Nem tô. Gente, é tão bonito olhar Nova York de cima do High Line. Eu fiquei com esse vício de ficar puxando o zoom pra apreciar ainda mais a beleza dessa cidade. Ai, gente, eu amei. Olha isso, esse caminho aqui. Assim, ó. As pontinhas, assim, no meio de um bagulho socado de prédio. Tipo, de... Embaixo é pista, do lado é prédio. Em cima tem arquitetura. Eles colocaram umas gramas, né, gente? O chamar de um parque aqui é embaçado, mas... É bonito. Ó, tá vendo? Bem legal. Esse caminho é bem bonitinho, ó. Agora a gente vai entrar num túnel bem legal. Vou virar aqui, ó. De novo caímos na Pan Station. Gente, tem umas lojas. É bem bonito. Olha. Deve ser tipo pirulito, ó. Não é de cerveja. Daria, inclusive, uma belíssima foto aqui. Uma foto aqui? Não. Estamos indo para o sul da ilha, porque a gente decidiu que a gente não vai fazer o Friends amanhã. A gente vai fazer o... Então a gente tá indo sentido ao apartamento da Carrie e depois de Friends. Tem... Gente, tem muita coisa de lachonete aqui na região da Pan Station. Cidade das Flores, acho que é outra coisa ali. Panda Express, KFC... Ó, pra quem só vive de hambúrguer, aqui tem algumas outras opções. E do fundo, a Pan Station. Como sobrou um tempinho, meu marido quis fazer essa loucura de sair da Pan Station e ir até a casa da Carrie Bradshaw. Fazer tudo num dia só. Não estava programado para esse dia. Mas eu vou te falar que serviu pra bater a nossa meta de 20 quilômetros. E a gente conseguiu economizar dois dias de roteiro em um só. Então fica aí essa dicona. Olha só. Entramos aqui já numa região mais residencial. Aliás, tudo aqui parece um pouco, né? Tipo a casa dela já. Olha as escadinhas de incêndio. Olha, um cafezinho local. Estamos chegando na casa da Carrie. E aí, hein? Qual essa sensação? Que ela vai estar ali? Por direita estamos na casa... Esquerda ou direita? Ah, não é aqui. Ele me enganou. Olha ali, ó. Já tem um monte de gente na frente, inclusive. Não tem nem como se enganar. Só precisa saber a rua. Pra não saber o número, tanto pão. Mas sempre vai ter alguém ali tirando foto. Olha, ó. E a menina subiu onde eu não podia subir, porque está escrito ali. It's a private place. Sex on the City, casa da Carrie, bem ali. Inclusive, a gente acabou de ver a moradora da casa da Carrie entrando. Eu achei que já falei... Gente, é a Carrie. Não era. Era a moradora. Vocês devem ter visto um takezinho rapidinho. Enfim, as pessoas ali ficam tirando foto. Tem uma placa que é proibido passar, tá? Óbvio, né? As pessoas devem provavelmente ficar entrando, tirando foto. Inclusive, a mulher estava entrando ali. Eu falei... Gente, que mulher ousada, né? Ela estava passando ali da faixa, mas não era. Era uma moradora. Chegou a chave, entrou e tudo mais. E ali está um monte de gente. Então, se preparando. Você pode nem saber o nome da... O endereço correto. Se você saber o nome da rua e passar, você vê um monte de gente transitando aqui. E logo ali, na frente, é a Magnolia Bakery. Onde ela comia os cupcakes dela. E a gente vai pra lá comer um cupcake também, né? É claro. Na verdade, as pessoas recomendam comer o banana pudding. E aí, o que você achou da casa da Carrie? Morava bem? Uma rua legal? Chique, como diz a dívida. Quantas vezes a gente não assistiu ela passando por aqui, né? Ah, eu quero memorizar esse momento. Sério. A gente já assistiu tanto na série. Ai, gente. Um monte de gente fica ali, ó. Tá vendo? Na rua da Carrie Bradshaw. Eu achei legal. Olha, tem um apartamento pra alugar ali, inclusive, hein? Rental for rent, ó. Tudo tão bonitinho as casinhas, né? Esses corõezinhos que tem na parte de baixo. Pois é, né? Uma fofurinha. Nossa, muito bonita. É verdade, ó. Tem gente morando ali, ó. Tá, preciso ver direito onde fica a Magnolia Bakery. Eu tinha falado pra vocês que era na esquina, mas é na esquina virando à direita, tá bom? Da casa da Carrie. E é logo ali, ali na frente, ó. Ali na esquina que tem a Magnolia Bakery. Não, é direita que eu tô com essa mão segurando, né? Então não tem como. Então é direita na casa da Carrie. Gente, aqui nesse buraco era onde ficava um banquinho. Elas ficavam sentadas, comendo cupcakes ali também, tá? Então super pertinho, tal. E a gente vai entrar aqui, então, pra poder comer. Então, a Magnolia Bakery é bem famosa, porque tem várias Magnolias Bakery pela cidade, tá? E a gente vai comer... Eu recomendo o Banana Pudding, todo mundo fala. Quer dizer, recomendo não, vou experimentar o Banana Pudding. Mas muita gente fala do Red Velvet, enfim, vamos lá, espera a ver. Ó, aqui são os horários. O cheiro já é uma atração à parte. Nossa, que cheiro bom! Que cheiro bom! Olha aqui, ó. Já tá água na boca, só de olhar isso aqui tudo. E aí, o que você vai querer, amor? Esse é o que você vai querer experimentar o local do Red Velvet. Quanto que é? Ó, só pra vocês saberem, mais ou menos. Pode ser que muda com a passada do tempo, mas o small é 4,95 dólares. O médio é 6,95 dólares e o grande é 8,45 dólares. E aí, o que você vai querer ver? Isso é para o Cari, né? Sim. Sim. Você viu a foto? Oh, não. Eu não sei. Ele é um grande fã. Sim. E a boutique é dela. O que a parte do J.P. é dela. Oh, legal! Se você quiser ir, você vai lá no outro lado. Muito legal, obrigado. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olha aqui as fotos delas E aí, qual é o seu veredito? É muito bom Nossa, faz tanto sentido elas ter vindo aqui Terminamos de comer nosso banana pudding Ali está onde foi gravado Sex in the City Da Wagnaga Bakery Na outra esquina tem um lugar Que a Jessica Parker comprou Uma boutique que a gente vai passar lá E vamos agora sentido Friends Eu não acredito que eu estou vivendo Nesse momento Estou aqui na frente da Wagnaga Bakery Onde ela comia ali o banana pudding Que legal Ai Quero memorizar isso para sempre Eternizar isso Olha, Sarah Jessica Parker Collection Sarah Jessica Parker E só para vocês terem uma noção É muito pertinho, tá? A gente estava ali na esquina No Magnolia Bakery Perto também, no mesmo quarteirão praticamente O mesmo quarteirão praticamente mesmo Só atravessa uma rua Para chegar no apartamento da Sarah Jessica Parker Você anda cinco para baixo Você já vai estar na rua do apartamento de Friends Basta você virar à direita Aí vocês vão ter acesso apenas ao visual do apartamento de Friends Porque lembrando que é gravado em Los Angeles Tá bom? Parece até uma tradição Tudo tem bandeira gay nas lojas Tipo A Bedford é essa aqui Então É nessa rua Olha, tem um teatro aqui na esquina Olha ali as pessoas tirando fotos Olha ali as pessoas tirando fotos Se eu fosse o cara Eu pegava esse aqui aqui embaixo E vendia um monte de coisa de Friends Vendia café e tal Eu não sei É um negócio chamado ou alguma coisa, né? Mas eu venderia Faria aí uns dinheirinhos aí Venderia uns cafés Uns bebidinhas Ai, super legal, né, gente? Ah, que legal! Ficíssimo! Está indo para comprar um bonezinho, né, amor? Pois é Esse cabelo aqui não está vendo, gente Ai Vamos curtir a noite A gente, então, fez todo o rolê No final das contas, a gente fez muito rolê de série Porque a gente fez a Grand Central do Gossip Girl Que é famosa pela Serena A Noite no Museu também? Uma cena lá, sim Mas sim, várias cenas De vários filmes Aí a gente passou pelo dia depois de amanhã Que foi na biblioteca Passamos na Macy's Que estava tudo muito caro Mas a Macy's não tem nada de filme O The Vessel O Highline Gente, a gente fez bastante coisa, né? A Second City Apartamento da Carrie Bradshaw A gente foi na loja da Sarah Jessica Parker A gente passou no apartamento de Friends Subimos e pegamos o metrô Não pegamos o metrô errado O metrô não parou na nossa situação por algum motivo Exatamente Exatamente E aí a gente veio fazer uma baldeação Pra voltar Não é bem baldeação, né? Voltamos E andamos até o hotel Nossa, transporte público A gente tá bacalhando, né? Gente, tem um cachorro na minha frente Sem coleira Ele tá sem coleira não Ele tá sem o negócio É um desfilo lá Eu tô morrendo de medo Mas a gente tá indo lá Comprar o bonetinho dele Essa é a tela da Times Square Que se você pagar 40 dólares Você aparece por 15 segundos É super legal Eu fiz o teste no último dia E deu super certo E da Alic Estamos socados de novo na M&M Ah, eu vou essa loja Ah, o cheirinho dela já começa aqui A gente veio só pra ver o negócio da... Que a gente queria ter em casa Que era o... Alavanquinho Não, não era isso Isso aqui é... Isso é meio de plástico Você vai querer colocar em casa? Eu também É tipo... Ah, tem esse aqui também Esse aqui Como funciona? Pessoal aperta esse botãozinho Ah, feio Pessoal aperta esse botãozinho E o M&M cai Mas não é pra criança? É pra quem? É pra gente 25 dólares 5? 25 Uma fortuna Só se liga uma vez que dinheiro é papel Uma pequena fortuna E tem que levar os M&M, né? Então a gente vai lá na maquininha Escolher os M&M Bastante de uma vez Nossa, gente, é muito que sai Ó, tem caralho aí Tá bom? Ótimo, né? Tá ótimo, né? Azul bebê Ah... Não, é que essa é a minha cor favorita, né? Então, já pegou Ó o outro O que que tem? Colorido Ó, tem um bem pequenininho ali, ó Porque ele é legal, ó Mas tem que pegar numa sacolinha separada Mas isso aqui não é por sacola? Não, eu acho que você pode pegar quanta sacola você quiser É por peso Ó Então quer ainda pegar uma sacola separada? Então quer ainda pegar uma sacola separada? Nove para meia libra Ó, quantas libras tem? Vamos ver Ó Uma fortuna 300 gramas Já tem 40 bolas Esse rubiá Nossa, a gente encheu ali A bronca vem A bronca vem Ai, vai virar tudo fora Uuuu, que bom Que bom Ela vai limpar, eu acho E vai... A mulher ficou bem puta Esse aqui Ó, e esse daqui? Não Tá quente o negócio daquele? Enche Será? É coisa que a gente compra lá no Brasil, né meninas? Nós aproveitamos e entramos na loja da Sephora pra conferir aí os preços, os valores e foi muito legal Música 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 Voltamos pra loja da Hershey's Mas antes disso a gente tinha passado na loja da M&M Compramos algumas coisinhas pra casa Qual é o seu menor dessa porra? Não tem o seu menor O que? Dessa loja não Certeza? Absoluta Nossa Tem aquela loja ali no final mas é tipo uma sorveteria ali Tem churros e tal Ah não, esse aqui é muito grande Comprar isso aqui O que é isso? É tipo um muffin? Nossa, é gigantesco. Não, é um Riz. Mas só que ele é gigantesco. Caramba. São velas isso? É, são velas. Deixa o cheiro, peraí. Nossa, é muito bom. É muito bom. Amor, é muito bom o cheiro dessa vela. O que é isso? Muito bom, pessoal. É cheiro de doce. Tá louco. Você me chamou pra isso? Ai, sim. Vou aumentar a outra também. Nossa, que tipo de frutti. As velas aqui, ó. Muito bom. Acho que a cada 4, você tem 5 reais de desconto, né? A cada 4, você vai levar 4, né? Vai ter 5 reais de desconto, quanto custa cada um? 7,50. Dá 15... É, daria 30, né? Tá levando 5... A gente já vai comprar mais daqui a alguns dias. Então, então já vamos levar um desse também. É confuso. Olha, já fizemos uma amiga vlogueira aqui dentro da loja. A saída é por lá. É isso. Já fizemos muitas amizades. E agora estamos indo pro hotel. A gente vai parar pra comer em algum lugar, certo? Chicken Shack. Eu não lembro se era subindo a Broadway ou a Quinta Avenida. Mas se a gente subir a Broadway, a gente vai passar por lá. Anyways. Eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu sempre amei o Shack Shack. Eu acho ele muito descolado e parecido com a Hamburgueria Cabana lá em São Paulo. Porém, eu não gostei dessa vez. Eu ainda prefiro o Five Guys. É realmente uma pena que a gente não vá ter experiência no restaurante em si. Porque, assim, da comida sim. Mas a gente tá deixando muito parecido com a Cabana aí. Tipo, eu não sei o que tem essa noção. Mas a Clodinha aparece também? Não, não parece. Let's do it. Vamos ver, vamos ver. Depois você vai dar o cabelo e diz. Você não é lembrando a Cabana? Como era? Tá bom. Você vai hablar. É um boadar. Eu vou falar. Eu vou escutar aí, gente. Vamos ver. Cadê a comida vegana? Cadê a comida vegana? A CIS. Não achei. Comida CIS. Real. Não achei, tá? Então, comidinha CIS, né? Comidinha CIS. É, então. Comidinha leve. Comidinha vegana. Comidinha vegana. Comidinha mais CIS. Exato. Exato. É sobre. Mesmo achando o Shake Shack mais descolado. Os funcionários cantando. Se divertindo. Eu ainda prefiro o Five Guys. E aí, amor? O que você achou do Shake Shack ontem? No good. Eu não achei nada demais. Nem parecido com a cabana? Não. A cabana é melhor. Porque o hambúrguer do cabana não é tão sequinho, né? O hambúrguer do Shake Shack veio bem dry, assim. Bem seco. Gente, vocês sabem como eu sou péssimo pra finalizar o vídeo. Mas eu quero muito que vocês fiquem até aqui para os próximos vlogs. Não se esqueçam de dar like e de se inscrever no canal. Porque ainda tem bastante vlog pela frente, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado desse passeio. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri